Makezinha testando alguns produtinhos da Natura pela Cintia Multimarcas que eu amo, sou apaixonada nela Deixe like se você gosta da Natura, se você revende, é uma revendedora, tem as clientes aí que precisam desses tipos de vídeo tutorial Pra elas poderem também tá aí conhecendo os produtos, né, sabendo se vai querer, se não vai querer, se é bom, se não é Porque barato a gente sabe que não é, então a gente tem que saber o que tá comprando, gente, vamos ser sinceros Embora eu amo todos os produtos da Natura, gente, eu amo todos os produtos da Natura Assim, vai, de 100% eu amo 95%, deram certo comigo e eu adoro, recomendo demais Então temos alguns produtinhos pra testar aqui, como esse lápis aqui, ó, o lápis para sobrancelha e um batonzinho também Então deixa o like, se inscreve no canal se você gosta, se você compra, se você revende Natura e bora começar Bem, de base, eu vou tá usando, porque faz tempo que eu não uso, essa base mousse da Natura, nem sei se você ainda tem no catálogo Eu uso bastante ela, ó, tá aqui já, passou da metade Eu adoro essa base, então eu vou começar, não vou começar com ela não, eu vou começar aplicando o primer que eu amo Tem um primer da Natura que eu sou viciada nele, acho que tá aqui dentro, deixa eu procurar Esse primer aqui, gente, ó, o primer neutralizador de tons Eu sou apaixonada nesse primer da Natura, uso muito ele, só que ele é um produto que rende demais, gente, ele não acaba nunca É o primer neutralizador de tons da Natura Una, ele rende muito Sul, ele é muito caro, deve ser muito caro mesmo, eu não sei o preço não Mas, amiga, ele rende demais, rende Renda a eternidade, tanto que eu tô usando ele esse mês inteiro Porque eu tô com medo dele passar na validade e eu não consigo terminar ele, sabe? Às vezes eu levo ele até lá pro estúdio pra usar em cliente, que as meninas vão fazer maquiagem Eu levo pra lá também, pra poder estar usando, pra ele não passar na validade Porque é um produto muito bom, né, pra estragar, né, gente, pelo amor de Deus E primer é um produto que vai direto na pele Então, assim, passou da validade é jogar fora, não tem como ficar usando, né Então por isso que eu tô aqui usando bastante ele, porque deve estar mais ou menos por aqui, ó Então tem muita coisa pra usar ainda Ó, passei esse primer muito lindo, que eu amo Vou só esperar um momentinho Passou aí uns minutinhos Vou tá passando agora a minha base mousse, que é a cor que eu uso, a Castanho 20 Não é o tom exato pra minha pele, tá? Vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho clara Mas, das bases da Natura, ela é a base que chega mais próxima do meu tom Que tem o fundo aí, alaranjado, né Então, eu gosto... Ai, a gente não cheirou essa base, gente? Ela é muito cheirosa Então eu gosto dela por isso, que ela tem um tomzinho mais alaranjado Comparado com as outras bases da Natura Que tem um tom mais rosado E aí não dá certo no meu tom de pele, né, gente, ó Vocês veem que ela tá, assim, meia clara Ela é uma base muito macia, muito aveludada Só que eu gosto dela, assim, só... Ó, tô pegando aqui Eu gosto de passar ela uma camadinha, assim, só Sabe? Por cima Mas ela é muito bonita, gente, é uma base muito bonita Vale demais a pena essa base em mousse Não sei se ainda tem Porque a Natura vive tirando as coisas de catálogo, né? De linha E é chato isso, mas enfim Passei aqui a base em mousse, que eu adoro Amo de paixão, ai meu Deus E essa embalagem é muito bonita, né? Essa embalagem é um luxo Aí, de corretivo, eu vou tá usando Já tá acabando também O meu corretivo da Natura Aquarela, tá? O meu da Natura Una já acabou Só tá esse da Natura Aquarela Que não tem mais essa linha na Natura Não tem Um que eu achei que chegou muito próximo dele Muito parecidos É o da Natura Una, tá? Que eu acho que deve ser o mesmo produto Só mudou a linha Então eu passei aqui o corretivo Vou dar uma espalhadinha, assim, com o pincel Ó, eita Foi lá dentro Ele cobre muito bem, né? O da Natura Una também, gente Tem essa cobertura maravilhosa Que eu amo Essa minha cor aqui também é castanho 22 Castanho 22 ou castanho 20? Castanho 22, isso mesmo Mas a Natura Aquarela não tem mais, né? A Natura tirou fora Ó Assim Eu não tenho pó solto da Natura Mas eu vou usar esse daqui deles Que é um pó compacto mesmo Ó, a Natura Faces E eu vou usar também Deixa eu ver se eu acho O que é a dona? As donas minhas filhas Pegaram o meu pó da minha cor da Natura E pegaram o pó mais claro Meu sim, te dá uma bronca nelas A Emily pegou pra ela o pó mais claro Que eu usava pra selar aqui E a L é um pó da minha cor E aí sobrou o quê? Sobrou esse daqui Tá? Mas ele também dá pra passar no meu rosto todo É o jeito, né? A gente fala, a gente briga Só não bate Por causa disso não, né? Antes de eu passar o pó Eu vou passar o blush Pra poder pigmentar mais Eu tava me esquecendo E o blush da Natura que eu amo É o vinho 28 Que eu ainda não arrumei Ainda tá quebrado Coitadinho Eu vou levar ele pro estúdio Pra poder arrumar ele lá Que lá Eu tenho óculos 70 Ó Vou pegar aqui o vinho 28 Gente, ele é muito lindo esse blush Olha como ele é pigmentado Tem que tomar cuidado com ele? Tem Porque ele é extremamente pigmentado Olha só Mas me fala que não é um blush lindo Lindo, 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 gente É muito bonitinho Ó Ficou meio chinelada, né? Que a pele tava molhada E o blush já é super pigmentado Depois eu passo um pó por cima E fica bom Ó Super chinelo Temos Só um pouquinho aqui embaixo Pronto Vou levar ele lá pro estúdio Que eu vou Desfazer ele todinho Vou colocar o 70 Vou deixar ele aqui pra não esquecer Agora assim eu venho com pó Como eu não tenho pó claro Eu vou colocar Aqui, ó Em volta Em cima também do blush Só pra tirar um pouco da pigmentação Pigmentou demais Ó Pózinho Eu não sei a cor desse pó, gente Ó, porque Esses pós da Natura São tudo refil, né? E aí não vem falando O nome deles Então eu não vou saber falar pra vocês Mas ele dá certo no meu tom, ó Se é castanho 20 Eu achei o castanho 20 Assim E agora, minha amiga Vamos testar O nosso lapisinho De sobrancelha Que é uma riqueza Olha só Foi o último recebidinho Da Natura Pela Cinti, né? De maquiagem Esse aqui é o castanho E eu já tô usando ele, tá, gente? Ele é retrátil Assim, a corzinha dele Tá vendo? Bem escurinha Mas pra mim tá ótimo Então uma ponta É o retrátil E a outra ponta É essa escovinha Pra gente tá esfumando Não deixar nada marcado Certo? Então eu vou começar aqui, ó Deixa eu só limpar A sobrancelha com cotonete Pra tirar aqui O excesso de base Que fica na sobrancelha A gente passa base Passa pó Vai na sobrancelha A gente nem percebe Então vamos passar Um cotonetezinho Pra tirar E agora sim Vamos testar Esse lapisinho Eu acho ele Muito cremoso Tá? Eu já comecei a usar ele Pra quê? Pra poder falar Pra vocês Melhor Sobre esse produto Olha como ele é cremoso Como ele desliza Muito fácil, né? Vou pegar um espelhinho aqui Ele desliza Muito fácil, ó Sendo fácil De contornar Não arranca Os pelos fora Não Fica ótimo Eu faço mais daqui Pro final, tá? Aí eu pego essa outra parte Aqui E venho dando Uma esfumadinha Assim, ó Só pra tirar A marcação Mesmo E espalhar O pigmento É um pigmento Nem creme Olha só a diferença, gente Olha isso Olha essa sobrancelha E olha essa outra Claro que vocês vão Dosando aí Da forma que vocês querem, né? Eu gosto De minha sobrancelha Mais marcada Mas aí vocês fazem Do jeito que vocês gostam Olha só que lindo Que fica Que diferença, né? Olha isso Muita diferença Muita diferença, gente E ele não é Seco, sabe? Ele é bem cremosinho Eu amo Eu tô amando usar ele Ó, vou passar desse lado aqui, ó Aí eu começo sempre daqui E puxo pro final Eu não tenho ponta aqui, tá vendo? Eu tô deixando crescer aqui Uns pelinhos Pra ver se aparece uma ponta Aí eu puxo aqui, tá vendo? Um pouquinho Então vamos lá Prentindo devagar Só ir contornando A sua sobrancelha mesmo Não precisa forçar nada Tipo, colocar nenhuma elevação Mas é só vocês ir Contornando a sobrancelha Que vocês já tem Tá? Olha só Como é aquela filha pigmentada Gente do céu E aí pra vocês Tá aparecendo tudo, 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 né? Tá aparecendo bem a cor Bem a pigmentação Olha Fica forte Mas aí vocês vão dosando Que eu falei Eu gosto dela marcado Se vocês querem uma coisa mais Uma coisa mais leve Passa bem devagarinho E já vem esfumando, sabe? E fica só a sombra É que eu gosto de marcado mesmo Mas olha só Como é bom Esse lápis, gente Eu tô apaixonada nele, Cintia Apaixonada Tá aqui na minha necessaire Que inclusive Também é da Natura Na verdade Da Natura Crê pra ver, né? Que eu adoro também Então, gente Olha só Maravilhoso Vem bastante produto, ó Eu já usei bastante também Tô usando desde quando chegou Na verdade Mas eu queria gravar um vídeo Fazendo uma makezinha Já testando ela com vocês Vem bastante Dá pra usar bastante também Se vocês querem economizar mais Vocês podem fazer Passar o pincel aqui De sobrancelha E ir passando com o pincel Mas ele resolve, tá, gente? Ele faz o trabalho sozinho Assim, ó Perfeitamente, tá? Maravilhoso Essa cor aqui Ela é a cor castanho O lápis Da sobrancelha da Natura Uma que tem essa pontinha Muito fofinha Inclusive Eu comprei o da Avon Chegou hoje, inclusive Vou fazer uma comparação Com os dois Porque o da Avon É bem parecido com esse da Natura Eu quero comparar os dois Se eu usar uma na sobrancelha E a outra no outro Porém, o da Avon é mais barato Ok, amiga Fiz aqui minha sobrancelha Já falei que eu adorei Vou guardar aqui de volta Na minha necessaire Vou tá passando uma sombrinha No meu olho Eu vou tá usando Essa linda aqui, ó Essa aqui, ó Que eu adoro Só um pouquinho dessa Da Natura Faces É aquela linha Minha Duo Superbrilho Aí eu vou fazer só um fundinho Com essa corzinha aqui Mais escura, ó Eu quero fazer um fundinho aqui Ó Bem bonitinho Eu amo Essa linha aqui Esses duetinhos Porque É prático, né, amiga? Vem dois tons Numa paleta só Que você pode usar E levar no necessaire Usar em viagens Olha só que linda Vou pegar mais um pouquinho dela Deixa eu mostrar pra vocês Que eu tô pegando É ela mesmo, tá? Não tô enganando ninguém, não Vocês Para de pensar Quase errada nesse vídeo Ó É linda, linda, linda E ela também pode ser usada Como blush, tá, gente? Pode Aliás Eu tô falando porque eu já usei, né? Não vem falando nada sobre É que eu já usei ela também Como blush Fui fazer um casamento uma vez E eu fui direto pro estúdio E eu tava Com poucas maquiagens, né? Porém eu tava com ela Aí eu usei Ela como blush Como sombra Usei esse daqui, ó Como iluminador Ó Também dá pra usar como iluminador Tá vendo? Então assim É uma paletinha que salva a nossa vida, né? Ó Você usa como blush Como sombra Como iluminador E fica ótimo Ó Assim É... De máscaras e cílios Eu vou passar as que eu tenho aqui Que são... Eu vou usar essa aqui Da Natura Faces Aquela que fala que é Efeito Curvex Eu gosto dela Mas eu me confundo um pouco com ela, sabe? Eu borro um pouco Meus cílios Meus cílios não Minha pele Com ela Mas eu gosto Ó Eu não vejo tanto efeito, sabe? Não sei explicar pra vocês Eu gosto dela mais embaixo Nos cílios de baixo Nos cílios de cima Eu não consigo trabalhar com ela O meu trabalho com as outras Olha Passei a máscara Eu gosto dessa máscara Mas eu não amo ela, não Sabe? Eu só gosto mesmo Porque eu tenho ela e mais uma da Natura, né? Ó Vou tirar aqui essa base da minha boca E vamos testar esse batonzinho aqui, ó Que ele é aquele batom extremo conforto Rosa 2C Tipo, é um cotonete Eu coloco ele limpo na minha boca Tirando a base Que vai, né? Sempre vai um pouquinho E olha, gente Ele tem uma cor muito linda Olha Só não sei se vai ficar bom em mim Tá? Mas ele é um nude muito lindo Como vocês estão vendo aí Eu não curto muito batom rosa Depende muito do batom rosa Mas esse daqui parece mais o Malva Não parece? Então vou passar ele Ó Ele é bem pigmentado, ó Tá vendo? Esse rosa que eu já não Já não curto tanto Ó como é que fica forte Fica muito rosa Deixa eu tirar aqui uma O excesso com o dedo A ver se melhora Ó O que vocês acharam aí? Não sei se fica bom em mim, gente É que ele parece que tá mais rosa do que aqui É que ele parece que tá mais roxinha, sabe? E aí parece que ele tá rosa, rosa Deixa eu mudar de luz De ambiente Só pra vocês poderem ver melhor Aqui já não tem tanta luz E ele ficou assim na minha boca Tá vendo? Eu fico numa Numa confusão na minha cabeça De amor e ódio Tipo, às vezes eu gosto Às vezes não O que eu faria? Eu passaria aqui por fora Um lápis escuro Né? Ou um batom um pouquinho mais escuro E fazer o degradê Usar ele assim Sozinho Não sei Não sei Não sei, gente Às vezes eu gosto Às vezes não Fiquei confusa Comenta aí vocês O que vocês acharam desse batom rosa em mim Gente, eu tô confusa Se eu gostei ou não Mas ele é muito bonito, né? Eu acho ele muito bonito, gente Olha ele na bala Ele é bem lindo É um nude muito bonitinho Mas eu misturaria ele Acho que eu vou acabar misturando ele Com outro batom mais escuro Deixa eu ver se eu acho algum aqui Só pra gente poder ver se dá certo Fazendo esse tal de degradê Engraçado que esse batom rosa aqui, ó Cintilante Eu já gosto dele Vai entender, né? Vai entender as nossas loucuras Deixa eu ver aqui, pera Achei um aqui Achei esse que chama Vinchote Eu vou tentar passar ele por fora Só pra gente tentar fazer um degradê Vamos ver Ó Agora ficou melhor Tá vendo? Ó Aí fora fica o vinho E dentro fica o rosinha Eu gostei mais assim O que vocês acharam? Comenta aí Então eu vou deixar até eles juntos Que é o Vinchote Eles tem um fundo parecido Tá vendo? Que é vejo Não sei pra vocês Ó Ele tem um fundinho parecido, né? Assim Os dois são lilás pro roxo Uma coisa assim Então Acho que por isso que deu super certo Ó Aqui embaixo E no meio fica o rosinha Gostei mais assim E vocês? Comenta aí Pronto, more Esse foi o nosso vídeo Hoje fazendo uma makezinha Bem rapidinha aqui Usando produtos da Natura Testando produtos da Natura Que no caso foi Esse lápis retrátil Para a sobrancelha E o batomzinho da Natura Una Batomzinho rosa Dois lindos Que eu amo Comenta aí Comenta aí se vocês gostaram Dessa makezinha Eu acho que eu também Não tinha feito Nenhuma make com vocês aqui Ou eu já tinha feito Usando esse duetinho No olho Já guardei Não sei se eu coloquei Usando esse dueto aqui Eu tinha feito com uma make? Eu acho que sim, né? Eu adoro ele Como eu disse pra vocês Salva muito a minha vida Mas hoje o foco Foi esses dois produtinhos Lindos Comenta aí se vocês gostaram Da make Se vocês já tem Esses produtos Se gostam, tá bom? Esses produtos Tem tudo na lojinha Da Cintia, gente Os links estão todos Aqui embaixo Contatos dela Ela é maravilhosa Ela pode levar até vocês Ou enviar via correios Tá bom? Vocês combinem aí com ela Como é que vai ser O site dela Tem precinhos maravilhosos Precinhos que vale a pena Tá? Não são Alguns produtos não são Igual os valores De catálogo Então compensa Você fazer uma visitinha Por lá Fazer sua comprinha E combinar com ela Sua entrega Tá bom, minha vida? Aí no meu Instagram Tem bastante vídeozinho Inclusive esses dias Eu postei vídeos de make Com Natura Então vamos lá Deixa um coraçãozinho Na última foto Último vídeo E é isso A gente se encontra No próximo vídeo Te espero, tá bom? Beijão E até lá